Olá, hoje vamos falar de ratos da Genius e do Tokyo Game Show. Bem-vindos às WAM News. Começando por hardware, depois de lançar um rato com uma câmera de 2 megapixels, a Genius voltou a inovar e lançou o seu Energy Mouse, um rato USB sem fios que permite carregar por USB. Este rato de 1200 dpi tem uma bateria de 2700 mAh que permite aos utilizadores ligarem o telemóvel, tablet ou câmera e carregarem diretamente. Este rato estará disponível por 29 dólares. Quem também mostrou o novo rato foi a Thermaltake eSports, que usou o novo rato de gaming Voloz. Este rato terá 14 botões customizáveis e a possibilidade de adicionar ou remover pesos do rato. E por 69 dólares é ideal para gaming infantil. Após anunciarem cerca de 20 variantes dos seus CPUs para mobile e desktop, a Intel informou que no dia 28 de março irá descontinuar 5 processadores. O Core i3-3210, 3225 para desktop e o Core i7-3720, 3820 e 3920 para mobile, deixam de existir no mercado da Intel. Entre hardware e software, Tim Cook deu uma polémica entrevista à Bloomerang disparando contra todos os seus rivais móveis, mencionando que a Nokia não inovou e por isso caiu, mencionando que a Microsoft ao comprar a Nokia quer copiar a estratégia da Apple e referenciando que o mercado da Apple é de qualidade e não de ter dispositivos na gaveta, como no Android. Passando para software, há pouco tempo o YouTube anunciou que iria disponibilizar vídeos offline para dispositivos móveis que não estavam sempre ligados à internet. E esta semana, a AllTangsD revelou que esta funcionalidade será ativada automaticamente na atualização em novembro e que os anúncios continuam a aparecer nos vídeos. A atualização para iOS 7 está finalmente disponível no iPhone 4, 4S e 5. E no iPhone 4, a atualização demora cerca de 1 hora e 20 minutos, sendo que entre a descarga e a atualização, por vezes têm dado problemas de instalação. Tal feito, conseguiu dar à maçã um aumento de cerca de 20 dólares no preço das suas ações, que na altura deste episódio é equivalente a 5% do valor do mercado comparativamente a dois dias. Antes de gaming, pensem nisto. Sabiam que na Amazon.co.uk pode-se adquirir o GTA V por 40€? Aliás, agora está escutado, mas se tivessem ido a TropicalPrice.com podem ver as lojas onde está disponível por um preço mais económico. Vão a TropicalPrice.com e comecem a poupar. Passando para gaming, esta semana tem lugar mais uma conferência de videojogos e a Tokyo Game Show traz-nos uma série de novidades. Dark Souls 2 sairá no dia 14 de Março, em Portugal, para a PlayStation 3 e Xbox 360, sendo a versão de PC lançada um pouco depois disso. Shuyo Shida confirmou que em 2014, os primeiros jogos de PS3 estarão disponíveis para jogar na PS4, PS Vita e na Vita TV, através do serviço Gaikai nos Estados Unidos. Para os amantes de Metal Gear Solid, foram mostrados 12 minutos de gameplay e podem ver o link para o trailer na descrição. A Sony explicou também como funciona o programa de upgrade de jogos para a PS3 e PS4 e consistirá basicamente na versão digital do jogo na loja online por 10€. E para confirmar se tem o original, terão de inserir o disco da PS3 na PS4. Para a Vita, a SEGA mostrou o primeiro trailer de Phantasy Star nova e será lançada em 2014 e tem lugar no mundo do Phantasy Star Online 3 como a vertente centrada em jogo offline, embora seja possível jogar em cooperativo com 4 jogadores. O sucessor de Panzer Dragon, a Crimson Dragon, tem um preço de 20 dólares e poderá de ser adquirido com o lançamento da Xbox One. A Capcom anunciou o primeiro jogo Monster Hunter para a PS Vita e este será compatível com a versão PS3, com cross-save e com cross-play. E para terminar o gaming, faleceu Hiroshi Yamauchi, presidente da Nintendo durante 53 anos. Yamauchi tomou posse da Nintendo em 1949, depois do seu pai, numa altura em que a marca apenas criava jogos de cartas japoneses e 30 anos depois liderou o mercado dos videojogos. Yamauchi faleceu devido a complicações por pneumonia. E por hoje é tudo. Eu sou o Xopo e vocês tiveram com o Azul Amo.